Jesus triunfante entrou na cidade de Jerusalém Jesus triunfante entrou na cidade de Jerusalém O povo viu, morreu ali para receber ao Senhor O povo viu, morreu ali para receber ao Senhor Porque Jesus chorou, porque Jesus chorou Porque o povo não cumpriu a lei que seu pai criou Porque o povo não cumpriu a lei que seu pai criou A cidade estava em festa E o povo alegre a cantar A cidade estava em festa E o povo alegre a cantar E ninguém viu e nem sentiu o Nazareno a chorar E ninguém viu e nem sentiu o Nazareno a chorar Porque Jesus chorou Porque Jesus chorou Porque Jesus chorou A lei que seu pai criou 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 As maravilha As maravilhas do nosso Deus Obras perfeitas Nós temos visto Nós temos visto Ao céu celeste E os encantos seus Obras perfeitas Nós temos visto Ao céu celeste, os encantos céus, não há no céu, também na terra, um outro nome a não ser Jesus. As suas obras foram consumadas com uma prisão naquela roda e cruz. Já vem raiando no horizonte, o lindo céu que Jeová criará. As árvores cheias de contentamento, os pássaros cantam e no sal, Senhor. As árvores cheias de contentamento, os pássaros cantam e não ao Senhor. Não há no céu, também na terra, um outro nome a não ser Jesus. As suas obras foram consumadas com uma prisão naquela roda e cruz. As suas obras foram consumadas com uma prisão naquela roda e cruz. As árvores cheias de contentamento, os pássaros cantam e não ao Senhor. Os discípulos pediram, unidos, aumentando o Senhor a pé. Eles sentiram assim desprovidos para o ministério exercer. Mas o olho a todos é dado e o depósito cheio está. E Jesus tem seu tempo marcado para usar, refazer e operar. Pé de operar maravilha, pé que se veja curar. Pé de encher as vacilhas, pro azeite que não possa parar. Pé que transporta o horizonte, pé que se veja vencer. É preciso subirmos ao monte, pra voltarmos cheio do seu poder. O leão com os dentes aguçados pode vir o cristão devorar. Ele vê todos os lados fechados e não tem para onde escapar. Mas olhando pra cima está livre, o cristão que da terra não é. Pé, para que o leão não comprime, ele usa a arma da pé. Pé de operar maravilha, pé que se veja curar. Pé de encher as vacilhas e o azeite que não possa parar. Pé que transporta o horizonte, pé que se veja vencer. É preciso subirmos ao monte, pra voltarmos cheio do seu poder. Pé que transporta o horizonte, pé que se veja vencer. Se infeliz nos corre a vida até real, temos de deixá-la um dia. Para irmos logo ao lar celestial, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir. E com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Todos os remidos se conhecerão, sim, ali no céu um dia. Na alegria santa, sempre viverão, onde tudo é muito feliz. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fluir. É com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. E com ele está seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Trata nova, Deus proclama, hoje é o mundo pecado. Doce nova, revelada, lá na cruz do Salvador. Cego deseado homem, dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia, deste Deus, o Deus de amor. Trata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortais, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem. Proficiar seu criador, meios de salvar sem inventar. Clama e roga em seu favor, a supostos mediadores, expressando o Deus de amor. Trata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Trata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina, resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Trata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Trata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Trata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Onde cruz se enche, pelo dia fugir, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz E por uma coroa troca Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar meu perdão Eu me alegro da cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz E por uma coroa troca De morrer eu pe Devarei eu também minha cruz Longe de Deus eu andava Não tinha vida nenhum Quando avistei ao Calvário Me encontrei com Jesus Ó dia felicitoso Meu Salvador encontrei Renunciei ao pecado Chorando e humilhado A Cristo abracei Quando tocar a trombeta E a voz do Clarim soar Ouvir-se um brado celeste Jesus nosso Mestre nos arrebatará Pelo sangue do Cordeiro É de Mitruja estou Júbilo, alegre, canto Porque Jesus me salvou No mundo não tenho mais prazer Purificado estou Pelo sangue do Cordeiro Que lá no madeiro Por mim derramou Quando tocar a trombeta E a voz do Clarim soar Ouvir-se um brado celeste Jesus nosso Mestre Nos arrebatará Nos arrebatará Ouvir-se um brado celeste Ouvir-se um brado celeste Ouvir-se um brado celeste Guarda o meu coração Para eu não pecar contra Ti Senhor Eu quero ser fiel A Ti, oh Deus de amor Que a vida nos deu No mundo Eu não podia encontrar A salvação gloriosa Que só Tu tem pra dar E fim Neste mundo sem paz Enganado nas trevas Que só Ele traz Mas Cristo Um dia me achou E me chamou para si Com sua voz de amor Mas eu Que sendo um pecador Aceitei o convite Do meu bom Salvador No mundo Eu não te acuso Que pudesse minha alma Alegrar Mas hoje Eu sinto paz e alegria Jesus Jesus me deu salvação Coisa que eu não conhecia Mas ele Que muito me amou Transformou minha vida E agora salvo sou O que é um Eu sinto paz e alegria Para eu não conhecia Eu sinto paz E eu sinto paz A CIDADE NO BRASIL 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 Porém nas mãos eu encontrá-lo eis, com gozo santo lhe dará então, meu coração, meu coração, meu coração está cheio com seu grande amor, meu coração, transporta só com seu louvor, meu coração, consagra o meu Senhor, dá o teu louvor, dá o teu louvor. Como cidade de Cristo, o mundo quer te enganar. Com suas ofertas malignas, que só ele pode dar, mas tudo é passageiro, nada dele durará. O que é da moda, vamos nos obedecer, para não sermos zombados, para os colegas que nos vêem. As moças encurtam a saia, os moços deixam a barba crescer. Umas faz maquiagem, para chamar a atenção. Dos mocinhos cabeludos, que nunca foram cristãs, irmãs, toma cuidado, com a tua salvação. As moças encurtam a saia, os moços deixam a barba crescer. As moças encurtam a barba crescer. As moças encurtam a barba crescer. As moças encurtam a barba crescer.